Uma menina criada solta, que podia fazer o que quer, falar o que quer e pra onde quer. Minha comunidade sempre foi uma comunidade muito grande. Eu adorava subir e descer os morros da minha favela. A minha mãe sempre foi meio cachaceira. Eu nunca tive irmãos, nunca tive pai. E minha mãe nunca nem teve estrutura pra conversar comigo a respeito disso. Sempre foi eu e ela, e ela e eu. A gente comia o que tinha, bebia o que tinha, vestia o que tinha, e assim era a vida. A minha avó não morava nessa comunidade não, ela morava mais longe. Sempre que ela ia visitar a nossa casa, ela vivia pegando no meu pé, enchendo o meu saco, enchendo o saco da minha mãe, pelo meu jeito de ser, de viver, de vestir. Só que eu nunca fui de dar muita moral não, na verdade. Que velha é chata, era isso que eu pensava. Com 10 anos de idade eu menstruei. E automaticamente eu realizei o meu sonho de me tornar mulher, de ter peito, ter bunda, crescer o corpo, e poder falar que eu já era mulher, né? Que eu já menstruava. No meio das minhas amigas, isso era muito bom. Com os 13 anos de idade, eu comecei a ficar mais solta do que eu já era. E frequentar os bailes da comunidade. Então, teve uma vez que ia ter um baile super legal no morro, e eu falei, eu vou. E eu coloquei a roupa mais curtinha que eu tinha, eu passei o rebuco mais forte que eu tinha, esperei minha mãe ficar bem bêbada, porque ela sempre foi cachaceira mesmo, e fui pro baile com a minha amiga. Chegando lá, eu já conhecia várias pessoas, né? Vários homens me olhavam, e na verdade eu amava a forma que os homens me olhavam. Eu sentia como se eu chamasse atenção, fosse bem gostosa mesmo e tal. Nisso, eu fui pegar uma cerveja, que até o cara da cerveja fez por um trocadinho pra mim, porque eu só tinha umas moedinhas, mas porque eu ficava dando umas risadinhas e tal, e ele deixou eu pegar uma cerveja. E veio um cara da boca, pra poder tentar ficar comigo. E eu tava bem dançando, curtindo, e eu falei que eu não queria. Ele era até bonito, mas eu falei que não queria. E ele continuou insistindo pra ficar comigo, e eu disse que eu não queria. Falei pra ele, pra ele dar licença, que eu não queria. Ele meio que me segurou forte, queria forçar eu ficar com ele, e eu disse que eu não queria. Só que ele me soltou, e eu continuei bebendo, continuei bebendo, continuei bebendo. Resumo da história. Eu acordei no outro dia, com a dor de cabeça, fortíssima, deitada numa cama que eu nunca vi na minha vida. Completamente nua. E quando eu olhei pro lado, era ele, aquele garoto do baile, da boca, que queria me beijar, que tava. Ele se espreguiçou, olhou pra mim e falou, você é bem boa de cama, hein? E com tudo que eu presenciei assim na minha volta, eu soltei um grito de desespero, e comecei a meio que bater nele, a querer empurrar ele, e ir falando pra ele o que ele tinha feito comigo. E naquele momento ele segurou o meu braço com muita força. Ele colocou a testa dele, na minha testa, olhou dentro dos meus olhos, e falou assim, você é uma puta, o morro inteiro só quer te comer e te jogar fora. Você sempre foi uma vagabunda, e não vai ser agora que você vai deixar de ser. E ele me deitou na cama de novo, e mais uma vez ele começou a me estuprar. Só que eu tava acordada, e eu não tava bêbada, e nem drogada. E eu comecei a chorar desesperada, e falando pra ele, pra ele parar, pra ele parar, sai, sai de cima de mim, me solta, me solta. E ele não me soltou, mandando eu calar a boca, falando que eu merecia era mais, que era isso que eu merecia mesmo, que eu nunca prestei, que eu nunca vou prestar. E ele começou a segurar a minha boca, e se satisfez em cima de mim. E quando ele terminou de se satisfazer, ele deitou pro lado, e me empurrou da cama, e falou, agora você pode ir embora. E naquele momento eu saí pegando as minhas roupas, e descendo, o morro, que eu tava bem no alto, comecei a descer as escadas, perdida, tentando entender o que tinha acontecido comigo, tentando entender o que que tava passando, o que que... o que que tinha acontecido de verdade, né? Então eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro, eu comecei a tomar banho, comecei a me lavar, com aquele sentimento de suja, de nojo, e eu não sabia o que fazia. Então eu liguei pra uma amiga minha, a que tava comigo no baile, e contei pra ela o que tinha acontecido, e ela disse pra mim que, pra eu comprar um teste de gravidez, que com certeza ele não tinha usado preservativo comigo, e eu disse, não, porque se ele não usou agora, quando ele fez isso comigo, há pouco tempo atrás, ontem, certeza que também não. E, e... minha mãe, eu pensei em contar pra minha mãe o que tinha acontecido, e eu cheguei nela, e contei pra ela, que eu tinha dormido fora de casa, que o menino da boca tinha abusado de mim, tinha feito o que fez, sabe o que que ela fez? Ela me deu uma surra, ela me deu uma surra tão forte, tão forte, tão forte, e falou que bem feito, por ter acontecido o que aconteceu, que se eu fosse menos vagabunda, aprendesse a me comportar como gente, isso não tinha acontecido, e mandou eu comprar cachaça pra ela. E eu fui, toda marcada, toda machucada, com a cabeça sem entender o que acontecia, e quando eu passava pelos, pelos barzinhos, pelos vielinhas, parece que todo mundo tava me olhando, todo mundo tava comentando sobre mim, tava todo mundo falando a respeito de mim, eu não tava entendendo nada. até que quando eu cheguei lá no barzinho pra comprar a cachaça da minha mãe, essa amiga que eu liguei e desabafei com ela, disse assim, vamos lá em casa que eu preciso te mostrar uma coisa. E ela me levou lá na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela me mostrou um vídeo. Um vídeo que o cara da boca tinha feito, na noite anterior, transando comigo. Eu completamente doida, bêbada, drogada, porque eu só tinha bebido uma cerveja, tava completamente drogada, não conseguia responder, mexer, e ele brincava comigo no vídeo como se eu fosse uma boneca. E ele fez esse vídeo e mandou no grupo, dos traficantes da boca do morro. E tava todo mundo sabendo o que tava acontecendo. E aquilo, meio que me, desestabilizou muito mais. Eu entrei numa bola de desentendimento de o que que tá acontecendo. Meu Deus do céu, que pior vai acontecer na minha vida agora. Eu tava assim, sem saber o que fazer. E eu falei, eu tenho que ir pra casa. E eu peguei a cachaça da minha mãe, eu comecei a andar em direção à minha casa, pra ir embora. E quando eu tava indo, ainda teve um velho nojento, de uns, sei lá, 40 anos, que ficava enchendo a cara de cachaça, usando pedra na beirada do morro. Ele me puxou pra dentro de um barraco e começou a descer as calças. E naquele momento, eu mandei ele me largar e me soltar. E ele deu um tapa muito forte na minha cara. E falou que eu nunca prestei, que eu nunca vou prestar. E eu caí no chão, chorando, e falei pra ele, pra ele me deixar ir embora. E ele fechou as calças e disse, vai, sua vagabunda, vai. E aí, naquele momento, eu saí correndo, eu saí correndo sem olhar pra trás, eu saí correndo sem saber o que que fazia, eu saí correndo com a cabeça louca, perdida, e eu não sabia pra onde ir, pra onde correr. E a minha mãe era uma, sem alicerce nenhum, quem ia ser ela pra fazer alguma coisa por mim, pra me defender. E aí, quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe tudo o que tinha acontecido, e naquele momento, ela olhou pra mim e falou assim, olha, você só me passa vergonha. Com que cara que eu vou no boteco agora? Com que cara que eu vou descer o morro agora? Com que cara que eu vou olhar pro povo da comunidade, sabendo que a minha filha não presta? Que a minha filha foi fuçada por um bandido que ela nem conhece? Que minha filha é uma drogada? E aquilo me fez mais mal ainda, porque eu senti que realmente não tinha com quem contar, e eu pensei, eu vou me matar. Eu vou me matar, porque não tem sentido eu continuar viva. Não tem pra onde eu ir, não tem o que fazer, eu vou me matar. E aí, eu falei pra minha mãe que eu ia me matar, que eu acho que ia ser uma boa solução. E a minha mãe falou assim, não, você vai pra casa do seu avô. Porque a minha avó é extremamente rígida, eu não queria ir pra casa dele. Então, assim, né? Eu sei lá o que eu queria, na verdade, eu tava muito mal, eu não conseguia pensar, mas eu fiz as minhas malas, e eu fui pra casa da minha avó. Aí eu cheguei lá na casa da minha avó, minha avó não tava sabendo de nada o que tava acontecendo. Ela só sabia que eu tava dando muito trabalho, que a minha situação tava precária na comunidade, por conta das roupas, por conta das coisas que eu fazia, mas ela não sonhava o que eu tava vivendo, sabe? Aí eu cheguei na casa dela, ela foi e abriu a minha mala, pediu pra abrir a minha mala, e aí ali ela pegou tudo. Ela pegou as minhas roupas e começou a se desfazer de todas elas. Ela pediu pra que eu desse pra ela os shorts, as roupas, as bermudas, as saias, os tops, tudo que eu podia dar pra ela. Ela tirou tudo de mim. E ela fez o quê? Minha avó tacou fogo. Minha avó tacou fogo em tudo, em tudo, tudo. Batão vermelho, em tudo que eu tinha. Ela praticamente não deixou nada. Eu chorei muito vendo ela pôr fogo nas minhas coisas, mas eu sei lá. E ela sentou comigo e disse, olha, a partir de hoje você vai entender o que é Deus. E eu falei, ó, eu tô afim, sei lá, pra mim isso era coisa de gente chata. E ela falou, não, você vai ser serva, você vai aprender. E eu fui me questionar e ela foi bem curta e grossa. Você veio aqui pra isso e vai ser isso que você vai fazer. E eu fiquei muito na minha. Com umas duas semanas já que eu tava na minha avó juntando moedinhas, eu fui na farmácia. e aí eu comprei o teste de gravidez. E aí deu positivo, deu que eu tava grávida. De um estupro, com 13 anos de idade. E aí eu me abalei mais ainda e eu pensei, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, não tem porquê eu continuar viva, minha vida tá acabada, não tem pra onde correr, não tem o que fazer, eu vou morrer. E minha avó sentiu que eu tava muito, muito, muito mal, muito abalada, muito eufórica, muito desesperada, muito triste. E ela falou assim, o que que tá acontecendo? Me conta o que que tá acontecendo. E naquele momento eu peguei o colo da minha avó e eu desabafei tudo pra ela. Tudo, tudo que tava acontecendo, tudo que eu tava sentindo, tudo que aconteceu comigo no morro e sobre a gravidez. E naquele momento, a minha avó foi a mãe que eu nunca tive. ela me abraçou com tanta força e ela me apoiou. E ela me disse que ela tava comigo e que Deus tava comigo. E que eu não precisava de ficar daquele jeito, que tudo ia se resolver e que ia ficar tudo bem. E ela foi uma mãe que eu nunca tive, nunca tive. E a partir dali, eu comecei a frequentar mais a igreja, eu comecei a conhecer mais a palavra de Deus, eu conheci pessoas de boa índole, eu conheci pessoas legais, eu conheci pessoas de bom caráter e automaticamente eu fui me tornando essa pessoa. E fui cicatrizando muito do que eu já fui quando eu era mais nova. Eu tive minha filha, eu amo a minha filha, o parto foi um parto maravilhoso, ela é uma menina excepcional e todas as vezes que eu olho pra ela, eu lembro da minha história e penso o quanto eu quero que ela seja diferente, o quanto eu quero ser a mãe que eu não tive, o quanto eu preciso ser responsável, preciso ser cautelosa, preciso ser sábia nessa fase, nesse papel que eu tenho que cumprir na vida da minha filha. e graças a Deus eu revigorei, eu revivi, eu morri e nasci de novo, mas eu nasci pra Cristo, eu nasci de uma forma gostosa, de uma forma boa. E a minha mãe, a minha mãe continua no morro, eu só tenho notícia dela porque eu nunca mais tive o caráter de colocar o meu pé lá, depois que a minha avó me ensinou tudo da vida, eu nem prazer de ir lá, não tinha, nem conversar com as meninas que eram minhas amigas, eu também não tinha. Todo mundo fala hoje que a minha mãe é uma maluca, que ela é doida de pedra, que ela é alcoólatra e que ela tá acabando com a vida dela nessa. Eu oro pra minha mãe sair dessa vida, eu quero que a minha mãe saia dessa vida, mas ela também tem que querer. Então, eu agradeço imensamente a minha avó por ter me apresentado o que era fé, o que era Deus, o que era sabedoria, o que era discernimento e essa é a minha história. Então, por mais que vocês pensem que vocês nunca vão ter saída e dependente do que aconteceu na vida de vocês, se foi traumas, espancamentos, estupros, dependente do que foi, eu também passei por isso e eu sobrevivi. Eu morri e nasci novamente dentro da presença de Deus. Então, não desistam da vida de vocês. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Me siga nas redes sociais, me mande sua história, os links vão estar aqui na descrição. Você pode me mandar pelo site ou pelo meu direct do Instagram. Os vídeos saem de segunda a sexta, meio dia aqui no canal e também tem um canal que se chama Dia de Paula Vlog que lá eu posto a minha vida pessoal Paula Balt. O vídeo de hoje foi uma história bem pesada, mas um ensinamento muito grande sobre fé, sobre persistência, sobre perseverança, sobre reviver, né? É uma história muito linda, por isso que eu trouxe ela aqui. Se você já passou por alguma coisa do tipo, me mande sua história pra contar ela aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Meu pai e minha mãe moram na favela desde que eles nasceram e não foi diferente comigo. Então, desde a barriga da minha mãe, eu sempre passei pelo processo de todo final de semana ter batidão na favela, ter funk, ter tráfico, ter armas, ter drogas, ter gente noiada, ter mulher que trabalha como garota de programa e enfim, eu cresci no meio disso. E a vida inteira, como os meus pais sempre foram da igreja, eles me aconselhavam e me orientavam e me explicavam a realidade da vida. E eu queria aquilo pra mim, que isso não era bom, que isso não era o caminho. Então, eu sempre vi isso na favela uma coisa muito ruim, muito distante de mim. O sonho da minha mãe, do meu pai e meu era que a gente conseguisse sair da favela, comprar uma casa na cidade, sair daquela vida que a gente tinha. Com o tempo, quando eu fui crescendo, eu sempre vi, assim, as coisas acontecendo dentro da comunidade. Eu arrumei um namoradinho, ele era um rapaz certinho. Meu pai e minha mãe gostavam muito dele, por ele ser um rapaz respeitoso. Mas, assim, a gente acabou não dando certo e terminando. E com o pé, eu já tava, assim, na minha pré-adolescência, adolescência, mais ou menos. É, adolescente. 14 para 15 anos de idade. E eu sofri muito com o término e eu ficava enfiada dentro de casa. Aquilo me dava ansiedade, me dava fobia, me dava agonia. Eu queria ocupar minha mente com alguma coisa porque eu tava louca. Assim, surtando de tristeza mesmo, né? Pelo que tava acontecendo comigo. Foi quando eu resolvi começar a sair com as minhas amigas da escola. Comecei a me juntar com elas e aí, todos os dias, depois da aula, a gente ficava juntas, a gente fazia unha, arrumava cabelo, ficava andando, dando rolê pela favela. Foi chegando no final de semana, as meninas queriam ir pro baile. Eu comecei a querer também. Minha mãe e meu pai surtaram comigo. Não, você não vai. Pelo amor de Deus, não faz isso com você. E eu era só zoeira. Mãe, o que que tem? Essa é uma voltinha. Não tem problema nenhum. Eu quero só esprecer a cabeça. Quer que eu fique em casa chorando? E era essa a minha desculpa, né? E acabei começando a ir pra favela, a ir pros bailes de favela, dançar funk. Comecei a beber, comecei a conhecer as pessoas novas. Comecei a mudar o meu jeito de vestir, meu jeito de conversar, meu modo de ser, de agir. E o meu pai e minha mãe sofrendo muito com tudo isso que tava acontecendo na minha vida. Eles não queriam aceitar que eu tinha me tornado uma pessoa que eles, né, a vida inteira lutaram pra que eu não fosse. Tranquilo. Como uns dias, eu lembro que eu tava dando um rolê na favela com uma amiga minha e, de repente, eu vi um rapazinho sentado numa escada que tinha lá. Ele era novo no morro. Meu Deus do céu. Foi um paca. Meu Deus do céu. Um grande amor da minha vida ali. E aí, eu já perguntei pra minha amiga quem era, tá? A minha amiga falou eu vou ver pra você. E nisso, a minha amiga tava pegando um carinha que se tornou amigo desse novo membro da comunidade, um novo traficante do morro, né? E aí, a minha amiga falou fica com ele, ele quer ficar com você. Aí, a gente vai pra casa dele, você fica com ele e eu fico com o amigo dele, entendeu? Ficou tudo certo, vai ser muito legal. Falei, vamos. E a gente ficou, ele morava num barraquinho. Super legal. E a gente ficou e teve muita pegada, teve uma coisa muito gostosa e a gente começou a ficar. mas eu não queria um relacionamento sério pelo fato de eu ter acabado de sair de namoro. Eu queria curtir a minha vida, né? Então, a gente continuou ficando. E a gente continuou ficando e tal e minha mãe, nossa, minha mãe e meu pai querendo morrer do coração com um mês ele me pediu em namoro. E eu aceitei. E meu pai e minha mãe falaram não, a gente não aceita esse namoro, a gente não quer frequentar nossa casa que é maluca, você vai colocar um traficante na nossa casa, você tá ficando louca e fez surto. Aí, eu não entendi os meus pais, né? De forma alguma. Era meu namorado, era meu sentimento. Epa, isso. Minha cabeça era assim. E eu dei uma de revoltada, uma de louca e peguei tudo que era meu e fui morar com um boy no barraco dele. Não entendeu? E a partir do momento que eu fui morar com um boy, eu acredito que ele deve ter sentido assim, bom, agora era prioridade minha, né? Agora, quem manda nela sou eu porque eu pago a conta, porque a casa é minha, porque ela só come se eu colocar comida na mesa, caso contrário, né? E ele começou a mudar completamente a forma dele de ser comigo. Aí, foi onde ele começou a me dar perdido, ele começou a me trair, e eu pegava o celular dele e ele não fazia questão nenhuma, tá? De não me mostrar. Era descancarado mesmo. Isso pegava na minha cara. Mandava mensagem pra meninos falando que era solteiro, marcando de sair, marcando de novo. E aí, a gente brigava pra caramba, era até, pegava a capaia, ele me xingava, ele maltratava, ele me humilhava, ele falava que eu merecia passar por tudo aquilo que eu não prestava. Não, assim, ele me humilhava demais. Teve um dia que ele me deu um pedido e eu saí procurando ele em todas as vielas e os acessos da comunidade e nada desse menino aparecesse sumido. Sumido. Quando eu cheguei na casa dele, eu peguei ele no barraco, na cama, que era a minha e dele, com outra. Eu, nossa, eu chutei o pau da barraca, eu meti o louco, eu xinguei, eu surtei com ele. Ele começou a falar que eu era louca, que eu era surtada, que eu acabei com a vida dele, que eu atrasava a vida dele, que eu tava atrapalhando ele. Ele, nossa, foi uma briga tão feia, a gente se xingou de tudo, começava a trocar fábrica, eu peguei tudo que era meu, fui pra casa da minha mãe e a gente continuou brigando por WhatsApp. Não, horrível, eu fiquei em casa, fiquei enfiada de casa quase uma semana, não saía a porta pra fora. Eu tava tão mal com tudo que tava acontecendo, a favela inteira comentando, todo mundo falando de toda aquela mulhação que eu tava passando, entendeu? Não, ridículo, horrível. Eu pensando que ele ia ser diferente dos outros traficantes, porque todo traficante do meu morro tinha fama de que não valia nada, de que não prestava que batia em mulher. Ele não, ele me desatava igual a princesa, mas infelizmente quando eu fui morar com ele, ele perdeu todo o encanto, entendeu? E aí às vezes eu me sentia culpada por tudo isso, uma semana depois e a gente brigando por WhatsApp, eu saí linda, com shortinho, toda gatinha, toda gostosinha, saí caminhando pelo morro, pela favela, de boa. E eu tava lá, tranquila e tal, e ele mexeu comigo. E eu meio que ignorei, entende? Tipo, não tinha questão dele, entende? O cara me traia, vai se encerrar pra lá, e aí na hora ele ficou com muita raiva de mim. E ele começou a me bater. Aquele pau, meu amor, o cara me deu tanto expor, o cara me deu chute, me deu suco, me arrastou pelos cabelos, fregou minha cara no chão, me deixou toda machucada. Pergunta se teve um ser humano pra me ajudar. Nada, eu tive que me livrar sozinha. Me bateu, me bateu, me bateu, todo mundo olhando, e ele me batendo, me batendo, me batendo. Mano, eu levantei, sangrando, chorando, fui pra casa. Nossa, foi uma vergonha. Meu pai e minha mãe e aí vai fazer o quê? O que é que meu pai e minha mãe podem fazer pra me proteger? Vai lá brigar com o traficante, com o bandido? Vai pegar a arma dele mesmo e colocar na cara dele? Não tem como. Entendeu? Eu não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer. E a partir dali eu comecei a ser saco de pancadas dele. Toda vez que ele me via, que ele queria ficar comigo, ele queria me forçar, me obrigar a ficar com ele. E a gente era porrada, e eu bati nele, ele batia em mim, porque eu também já tava apanhando de graça, entendeu? Nossa, era horrível, era completamente tóxico. Até que um dia ele desceu pra pifo e foi preso. Nossa, quando ele foi preso pro meu pai e pra minha mãe, foi um alívio. Foi um alívio. Aí sabe o que que eu fiz? O que que a bestalhada fez? Começou a querer ir lá no presídio visitar ele. Eu fui umas três vezes, sabe, pra não falar assim que eu fui várias vezes. Eu fui umas três vezes, sabe? Porque eu fiquei com dó dele e tal, queria ajudar ele. Aí, afinal de contas, ele me tratou super bem, sabe, mostrou ser um homem super carinhoso, tecioso, diferente, que ele tinha arrependido de tudo que ele fez. Quando ele saiu do presídio, ele saiu do presídio e voltou, foi muito pior. Voltou uma alcoólatra, bêbado, nossa, mal educado, resmungão. Pegava um monte de mulher e continuou me batendo, continuou me socando. Aí minha mãe implorava, pelo amor de Deus, pra eu sair daquela situação, pra eu fazer alguma coisa. E aí meu pai ameaçou a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe, ela tava sofrerando tanto com tudo que eu tava causando, entendeu? Porque eu tava estragando o relacionamento deles. O relacionamento deles tava completamente doentinho por conta de mim. Meu pai falou, se você continuar sofrendo por conta dela, eu vou ter que separar de você, porque eu não aguento viver nessa situação. Nosso casamento acabou, desde que essa menina decidiu viver a vida dela e ser quem ela quer. E agora ela é mulher, ela é saco de pancada, de vagabundo, de malandro, e aí é quem vai prestar a gente. Então assim, foi tanta bagunça, e quando eu vi que meu pai ia se separando da minha mãe por conta de mim, cara, eu vi que minha mãe vai ficar sozinha, e o que vai ser da vida da minha mãe? Foi quando eu decidi ligar pra uma tia e morar com essa tia minha. Aí eu fugi, entendeu? Eu fugi, ele não descobriu que cidade, eu deletei todas as minhas redes sociais, eu deixei eu sem contato de tudo, até hoje, de vez em quando, porque hoje eu tenho rede social, né? Hoje eu tô bem, hoje eu tô feliz, hoje eu tenho meu emprego, hoje eu sou um sonho, meu pai e minha mãe é assim, nossa, eles beijam meu pé, eu beijo o pé deles também, a gente se ama muito, a gente se respeita muito, meu pai e minha mãe são orgulhosos da mulher que eu me tornei, né? Eu saí daquela situação, eu saí de tudo que eu tava vivendo, eu cresci, eu venci, eu trabalhei, eu moro sem ser na comunidade, entendeu? E até hoje eu recebo fake, e recebo, oi, tudo bem? Tipo assim, sabe? Saudade de você do nada, um novo fake aparece, é terrível, ele me persegue até hoje, mas graças a Deus ele nunca conseguiu vir até mim, ele nunca conseguiu fazer nada comigo, a mais do que ele já fez quando eu era jovem, mas ficou como aprendizado, muitas das vezes o pai e a mãe da gente chama a atenção e a gente quer ser tupetuda, entendeu? Pagar uma de supetão, de peito aberto, de eu sei, eu consigo, eu sei resolver minha vida, eu sei viver minha vida, e a gente acaba entrando em umas frias que nem o pai e a mãe da gente consegue tirar. Então fica de exemplo, fica de cuidado pra você que não tem medo com quem você se envolve, que não tem medo de se envolver com traficante, com bandido. Gente, cuidado, eu fui saco de pancada, eu tive que fugir pra ser feliz, fugir. até hoje eu não consigo nem um contrato com as minhas amigas da época que eu não tenho, entendeu? E o trauma que eu tenho de relacionamento, pra eu me relacionar com outro homem, teve uma dificuldade, tão grande até hoje que eu tenho essa dificuldade, sou solteira, eu não consigo me relacionar fácil com outras pessoas, mas é bom falar do assunto, falar abertamente, falar sem doer, falar sem machucar, eu espero que fique de exemplo pra todos vocês. Oi, oi, Maikets, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu conto a experiência de uma menina que morava no Morro e que tinha uma criação, né? E por conta de um final de um relacionamento ali da época de adolescente, ela acabou querendo conhecer outro mundo, querendo conhecer outra parte da vida onde ela nunca tinha colocado os pés, infelizmente ela se afundou porque ela não soube ter controle, ela não soube ter cuidado com quem ela se envolvia, com as coisas com as quais deixava ela ser influenciada, e depois ela acabou se tornando uma vítima, né? De agressão verbal, psicológica, física e de abuso, né? Infelizmente, hoje ela teve que fugir pra sair de toda aquela situação, nem o pai nem a mãe conseguiu tirar ela de onde ela se enfiou, então isso aí é um exemplo pra gente ter muito cuidado. Olha, você está aonde você se colocou. Se você não está feliz com o posicionamento que você tem dentro da sua vida, você tem poder de mudar isso e a culpa é sua, foi você que se colocou. Ah, mas o outro que me bateu, o outro que me desrespeitou, o outro que me traiu, mas foi você que se colocou nessa situação. Quando você aprender a dominar e a reconhecer os seus próprios erros, você vai conseguir sair de toda essa situação. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Bom, os meus pais, eles brigavam muito, 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 muito mesmo. Eu presenciava muita briga desnecessária. Até que teve um dia que o meu pai realmente decidiu separar da minha mãe e sair de casa. E ali ficou só eu e ela. Com o tempo, nós descobrimos que o meu pai estava envolvido, casado, morando junto com a ex-mulher de um traficante. A gente ficou um pouco assustada, pasmo, porque a gente sabe o quanto traficante e essas pessoas são perigosas. Um dia, quando eu já era meio grandinha, tinha passado uns meses que meu pai tinha saído de casa, ele me fez uma surpresa, ele foi me buscar na minha escola. Aí eu lembro que eu sentei no banco da frente e a gente estava escutando música dentro do carro e quando chegou no semáforo vermelho, sabe, a gente foi abordado por um monte de carro, pararam os carros assim na nossa frente, desceu um monte de homens, sabe, e aí naquele momento eles começaram a atirar no rumo do meu pai e o meu pai morreu na minha frente. Eles não fizeram nada comigo, eles não me levaram e eles saíram como se nada tivesse acontecido. Naquele momento foi tão traumático pra mim que eu não conseguia acreditar que o meu pai estava morto do meu lado com um tiro, sabe, que o carro estava cheio de tiro e que a rua estava fazendo um monte de barulho e parece que naquele momento eu não escutava nada, estava um silêncio, estava tudo, sabe, eu olhei pro lado e gritei, pai, pai, por favor, pai, não faz isso comigo. E aí a polícia chegou, todo mundo chegou, a ambulância chegou e foi um desespero e a minha mãe me pegou, a gente foi na delegacia, tentou pegar meu depoimento, o que adiantava aquilo, a vida do meu pai já tinha ido e a gente não queria, como diz a minha mãe, cutucar a onça com vara curta, a gente não queria provocar mais essas pessoas porque a gente sabe muito bem que fizeram isso com meu pai por causa da ex-mulher, sabe, e aí depois daquilo eu e minha mãe a gente pegou tudo que era nosso, a gente mudou de cidade porque a gente ficou com muito medo deles virem atrás da gente, fazer alguma coisa com a gente e essa é a lembrança que eu tenho do meu pai, infelizmente a lembrança que eu tenho dele é levando um tiro do meu lado por causa de uma mulher que talvez está viva por aí se divertindo ou matando outros homens, então gente, isso me fez entender e aprender uma coisa muito importante, eu nunca, 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 jamais na minha vida vou me envolver com um traficante, com um bandido, com essas pessoas, sabe, porque essas pessoas só te levam a dois caminhos, ou é cadeia ou é caixão, então presta muita atenção com quem que você está se envolvendo hoje, muito cuidado, que o fim dessa história pode ser mais triste do que você imagina. Gente, que história é essa, meu Deus, eu estou com o meu coração tremendo aqui de imaginar o que essa menina não deve ter passado, o quanto que ela deve sofrer esses transtornos, e o quanto a história dela ensina a gente, né, porque a gente acha que é normal, que não tem nada demais, às vezes o cara é mó lindo, mó cheiroso, mó gente fina, mó simpático, mas é um traficante e a gente se envolve por causa disso, por causa da aparência, sabe, então, a história dela me ensinou e eu espero que esteja ensinando todos vocês a abrir os olhos quanto as pessoas com as quais a gente se envolve. Traficante, gente, essas pessoas não são pessoas que a gente pode confiar 100%, porque elas não confiam em ninguém, então como que a gente vai confiar nelas, entendeu? Então, eu espero que a gente aprenda muito com essa história, se você já passou por isso, se você conhece alguém que se envolveu com pessoas assim, ou, sei lá, se você já passou na sua cabeça se envolver com um traficante, deixa nos comentários, ou deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa filha, no lugar dessa esposa, sabe? E é isso, manda sua história pra mim, vai na capa do meu canal, lá vai ter uma opção com a história de todas as histórias e selecionando pra trazer pra vocês. Se inscreve no canal, curta, comenta, me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.